Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão. E bom pessoal, hoje estou aqui para voltar para mais um react. E hoje galerinha, vou reagir a uma batalha de rap, né? Muita gente pede aí pra mim pra reagir a batalha de rap e fala Pô Alemão, você age muito pouca batalha de rap. Não só tipo de anime, de futebol, não. De batalha de rap mesmo, né? Eu age muito pouco o rap, assim, no geral, tanto quanto anime também, de futebol também. Acho que o meu ultimo react de uma batalha de rap foi aquela que eu reagi de Bahia e Sport, mano. Então, ou seja, faz muito tempo que eu não reajo a uma batalha assim de rap, né? E tinha uns inscritos aí pedindo pra mim reagir a essa batalha aqui. Entre o Cesar e o Menor, mano. Que é um duelo de MCs nacional 2017, mano. Eu não sabia que existia um torneio assim de duelo de MCs, cara. Esse aqui foi das quartas de final. Bom, eu já sei quem ganhou porque eu vi aqui os outros vídeos e eu vi aqui, né? A final e a semifinal e tá um deles, né? Então eu não vou dar spoiler aí, né? De quem passou, mas... Eu vi que bastante também na hora que eu fui pesquisar essa batalha aí, vi que muitos outros youtubers reagiram, né? Então vai ter sido uma batalha boa, né? Então vamos conferir como é que ficou. Cesar, do Espírito Santo, versus o Menor, da Almaçonas. Quarta de final. Duelo de MCs nacional 2017, do canal Família de Rua. Bora assistir. Família de Rua. É a live, gente. Acho que a sede dele se embiagasse. O que acontece aqui, é nóis que dá só do beat. Vai, 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 vai. Ei, ei, ei. Cê é louco, tio. Ó, satisfaça. É nóis mais uma vez. Cesar MC, checkmate no xadrez. Pra acabar com quem se destaca. Quem nasceu pra ser menor, nunca vai ser menor do chapa. Não volta pra casa, é uma bootline. Acabando contigo, eu não sei se cê curte a vibe. Porque cê sabe que o bagulho é doidão. Fazendo freestyle que logo sai do coração. Coisa que você não faz, eu sei que você tenta. Tenta, tenta, tenta e no final não argumenta. Volta pra creche, pode bar. Porque o mundo é diferente da creche pra cá. Cê só bota fogo no pavilho. Acabando contigo, sabe que o dedo é sempre no gatilho. O que que você tem pra me dizer? Que o cara infelizmente nunca manja no assunto R.A.P. Fala que não escuta a conduta, ele não tem. Você dusta quando o César pega o mic e manda bem. Eu soprevo além, hip hop é o meu quintal. Então melhor meter o pé, você não tem potencial. Yeah, 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 yeah. Aham, aham. Eu sou bem, mano. Eu sou bem. Eu sou bem. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Você vai morrer, é clássico. Aí, ó. Pode deixar com nós, vários MC presente. Não sou menor do Chaboy, mas pra sua chapa fica quente. Aí, na moral, vou te quebrando, parceiro. Aqui eu, na moral, vou te quebrando. E aqui eu apresento. A diferença é que cês tem o 90, nós tem o 100%. Aí, não vem querer tirar. Porque nós tá aqui, parceiro, é pra trabalhar. Fala da minha idade. Irmão, fala da minha idade. Esquece a idade. Foca na capacidade, mano. Você não sabe. Olha só, parceiro, como a rima aqui já cabe. Irmão, você tá abrindo um cubicolor. Quer ser campeão, tô pronto para tirar teu titulor. Aê, você não vai ser campeão. Porque se perguntar se eu vou deixar, digo que não. Aê, parceiro, tua rima não é boa. Tua cidade pagou passagem à toa. Menor, vou. Vou, 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 yeah, yeah. Vou, 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 vou. Vem te livrado. Na moral, rap é seu quintal na brasa. Tô pronto então pra te expulsar da tua casa. Aê, pode vá. Cê vai ver como hoje, parceirinho, vou te matar. Falou que faz rap com coração, que manco. Não esquenta não, que teu coração hoje eu arranco. Sem gracinha, eu sou Manauara e irmãozinho. Vou comer coração com farinha. Aê, faço freestyle, não é a toa. Cê sabe que a gente rima e a rima já é boa. Tá com o boné do Flamengo, pequenininho. Igual ele, você só vai ficar no cheio, viu, mano? Você não sabe fazer. Aê, irmão, tô pronto pra acabar com você. Ei, mano, seu vacilão. Você é mais iludido que o Flamengo querendo ser campeão. Aê, não vai dar seu pistoleiro. Não vem querer tirar, irmão, que eu sim sou guerreiro. Você também é guerreiro, mas cê tá por ibope. E se cê for guerreiro, eu tô pra ser o antidope. Ei, vem. Esse é o grito dos aliados. Mostrando o hip-hop que tá sempre interligado. A chapa é quente, é bom ficar ligado. Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa. Cesar, é mais frio. Botando o clima aqui, cê sabe que fica sombrio. Come meu coração, melhor ficar ligado. Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasclado. Essa espirazade, hoje cê vai pro chão. Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão. Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido. E nesse labirinto, cê sabe que é iludido. Cê volta pra casa. Maldade não vem de terno. Esse boné é seu passaporte pro inferno. Por isso eu te derruto. Não tenho o que fazer. Eu faço por trabalho. Você vai pro lazer, infeliz. Por isso nessa base eu te mastigo. Criança imatura, eu vim te botar de castigo. Cê é louco. Vamos organizar. Posso considerar? Ok. Não, Bárbara. Isso é importante. Não considero deles? Isso é importante. Ok. Eu vou considerar o terceiro de vocês. Quem que vota? Will. Voto de Will vai para a minha direita, para César. Um voto terceiro, um voto César. Calma, calma. Bárbara. Voto de Bárbara vai para a minha direita, para César. César está na próxima fase. Caralho, hein galera, mano. Que foda, mano. Que foda, mano. Eu não sabia que tinha esse duelo de MCs, mano. Eu não conhecia esse torneio, né. Que aparentemente é em BH, né. Eu, junto com vocês mesmo, eu não sabia que conhecia. Pô, mano. Muito, muito bacana mesmo. Na minha opinião, o César, ele imou mais, mano. E para mim mesmo, o César ganhou essa batalha aí. Porque, mano. O César, ele... Acho que ele humilhou mais o menor, né. Ele falou... Sei lá, mano. De mandar ele para a creche, mano. Que o boneco dele, o passaporte para o inferno. Que... As dades pagou para ele estar lá, mano. Acho que ele pegou mais pesado. Já o menor começou a falar, falou do Flamengo, mano. Tem uma... Padma que ele não usou o César, mas usou o Flamengo. Que não era o alvo, né. Então, por isso que eu acho que o César mereceu ter ganhado essa batalha aí. Mas, realmente, uma batalha de rap muito de alta qualidade. Muito boa mesmo. Porque eu já ouvi umas batalhas de rap, mano. Nossa, muito... Eu estava em Poços de Caldas, mano. Para vocês, eu estava em Poços de Caldas. Acho que foi ano passado. Foi em maio, junho. Eu não lembro. Acho que foi por esses meados aí. Estava tendo uma batalha de rap lá, né. Eu parei para ver, mano. Os caras não rimavam nada com nada, mano. Não era um negócio, tipo, sem qualidade, mano. Era uma batalha de rap, assim, meio zoada. Mas esse daí não, mano. É realmente um canal aí que faz batalha de rap de alta qualidade. Tanto que eu até me inscrever, mano. Gostei da batalha de rap. Muito boa mesmo. Certo, eu também chamei de criança imatura, né, mano. Então, acho que o César pegou mais pesado, né. Por isso que eu acho que o César mereceu ter ganhado essa batalha. Mas, também, não vou deixar de dar crédito para o menor. O menor também rimou bastante, também. Os meus créditos aí ao pessoal do Amazonas e do Espírito Santos, também, mano. O menor rimou pra caramba, também, né. O menor também é um grande MC aí, né, mano. Pude perceber que também vai ter bastante futuro aí no duelo de MCs, né. Mas, assim, entre os dois, eu achei que o César foi melhor. Sei que aí desmereceu o menor, mas acho que o César foi melhor. Ganhar essa batalha aí foi um resultado justo. Bom, galera, então é isso. Em breve vai ter mais batalha de rap aí pra quem gosta de ver react e batalha de rap. Em breve eu pretendo até trazer mais pro canal, né. Tem, realmente, tem muito pouca batalha de rap aqui de react no canal. Eu mesmo faço batalha de rap, né, no meu outro canal, o Fênix Mil Grau. Aqui embaixo na descrição. Se você quiser conferir as outras batalhas de rap aí do canal Família de Rua, vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo na descrição e você confere os outros vídeos lá. Beleza, galera. Então é isso. Vou encer o vídeo por aqui. Falou e até o próximo vídeo.